Salve, salve, nação viajeira! Estamos aqui para mais um vídeo especial aqui no nosso canal. Muito bem, hoje é dia de apresentar o nosso novo companheiro de viagem, o alemão. O alemão, o nosso Citroën Berlingo, ano 2006, diesel, motorhome pra você. Olha só que lindão! A proposta desse vídeo de agora é mostrar exatamente como é a nossa casinha. Pra quem é da época do monstro, né? Do carro que a gente usou pra cruzar todo o continente americano, vai ver que esse é muito mais simples, muito mais básico do que o monstro. O monstro realmente é muito melhor, é muito mais carro, é muito mais máquina, é muito mais casa também. A gente tinha um duplex, pra quem não sabia, e quem quiser, olha lá os nossos primeiros vídeos aqui do canal, pra você saber do que a gente tá falando. E a proposta desse carro é ter um carro mais baratinho, né? E mais básico pra gente poder viajar aqui pela Europa. Aqui a gente colocou só o essencial, tudo aquilo que a gente, com a experiência de viagem anterior, sabia que era aquilo que a gente usa e nada mais. Exatamente, o básico mesmo. Depois a gente fala pra você quanto custou tudo isso, beleza? Vamos lá conhecer o carro. Uma das coisas legais desse carro é que a porta dele abre assim pra cima e aí acaba virando um toldinho. Como a gente já falou lá no vídeo, onde a gente fala das coisas do nosso antigo carro, a gente sentia muita falta de ter um toldo. E essa porta acaba sendo mais ou menos como um toldinho pra gente. Bom, o principal que a gente fez aqui foi construir essa cama de madeira, que nada mais é do que uma madeira cortada no formato do carro com pezinhos numa altura que fique suficiente pra você colocar tudo que você precisa lá dentro. Então, o que a gente tem dentro do carro fica tudo aqui embaixo e a gente dorme aqui em cima. Então, a gente tem aqui dois galões de água de 15 litros cada um. Sistema de água um pouquinho mais básico do que o que a gente tinha antes. Aqui a gente coloca os nossos mantimentos frescos. Aqui nessa mala as comidas secas. Aqui em cima a gente fez a nossa cama. Então, a gente colocou esses futons já no tamanho da madeira. Montou a cama com todo o espaço interno. Aqui na lateral a gente colocou a nossa mesa de camping. Então, essa é a mesa que a gente usa pra cozinhar ou quando a gente precisa cozinhar dentro do carro. dá pra dobrar o colchão e cozinhar aqui na própria cama. E aí fica esse espaço aqui pra gente cozinhar também. Ou se algum dia precisar cozinhar com o carro todo fechado a gente dobra mais uma vez e fica com esse espaço livre pra fazer a comida. Bom, a gente aproveitou também esses espacinhos laterais que tem aqui pra colocar as nossas coisas de banheiro. e do outro lado tem a nossa bolsinha de remédio e uma blusa de chuva caso a gente precise sair do carro num dia de chuva. Além disso, a gente fez as cortinas. Então, aqui ali no meio a gente colocou outra e nas janelas também. Assim a gente tem privacidade enquanto a gente tá dormindo além de tampar um pouquinho a luz. Bom, essa é a parte lateral. Uma outra entrada nossa aqui pra nossa caminha, certo? E aqui embaixo a gente coloca as roupas. A gente manteve as malas que a gente usou no nosso mochilão. Então, essa aqui é a mala da Mari e essa é a minha mala, tá? E aí a gente só puxa ela aqui pra poder tirar as coisas que estão dentro pra pegar ou tirar as roupas, certo? Aqui só tem roupa mesmo, tá? Da Mari e a minha. Aí a gente bota aqui as sandálias os tênis aqui ó, a bota de neve da Mari a gente enfia aqui e tá pronto aqui, certo? E aqui, ó vem a nossa outra cortininha. Bom, e esse lado aqui acontece um fenômeno muito engraçado porque é a mesma coisa que acontecia com o monstro. Essa maçaneta aqui ela tá quebrada no monstro também do mesmo lado exatamente a mesma porta. Então pra abri-las tem que abrir por dentro, cara. É um esquema anti-roubo esse aqui. Abrindo por dentro nós temos aqui as nossas cadeiras já vou abrir pra vocês ali nossas duas cadeiras e aqui, olha só o nosso estepe um galãozinho de gasolina para o fogão aqui nós temos mais uma cortina e a outra cortina certo? Olha as cadeirinhas abertas aqui quando a gente faz o nosso almoço fora do carro certo? E outra coisa bem legal desse carro é que ele tem um compartimento bem grande embaixo do banco do passageiro então, olha só é só você puxar aqui e você tem um espaço bem grande aqui que é onde a gente coloca as nossas coisas de cozinha então o nosso baldinho as panelas o fogareiro os talheres tudo então tudo que é de cozinha fica aqui embaixo do banco do passageiro que é um espaço bem bom como o carro é curtinho na hora de dormir o pé fica um pouquinho pra fora da cama então a gente faz isso a gente deixa esse banco assim abaixado e aí dá pra colocar os pés pra cá pra dar espaço suficiente e a gente poder dormir confortavelmente e como nesse carro a gente não fez o sistema elétrico que a gente tinha no Monstro que era uma segunda bateria ligada no como é que chama? alternador, né? uma segunda bateria ligada no alternador e carregando a parte da casa aqui a gente fez um esquema um pouco mais simples que é esse pequeno transformador que fica ligado no próprio 12 volts do carro e aí ele transforma esse 12 volts em uma tomada então é assim que a gente tá carregando os nossos equipamentos eletrônicos muito bem galera essa então é a nossa nova casinha o nosso novo motorhome berlingo motorhome o alemão olha só como ficou aconchegante aconchegante e gostosinha delícia né nossa casinha bem simples bem tranquila a gente fecha aqui as cortinas e tal ninguém vê a gente aqui dentro é super pequenininho super aconchegante e tranquilo é bom que como é um carro pequeno e comum dá pra dormir em qualquer lugar sem que ninguém nem perceba que tem gente dentro então é bom pra quando você tá dentro de cidade alguma coisa assim é um carro super discreto a gente até foi atrás de umas vans maiores e tal pra ficar mas a gente acabou escolhendo esse esquema meio do bloco berlinho cangu por justamente ser menorzinho e tem um espaço bacana atrás pra você poder dormir e fazer suas coisas né sim e nesses dias que a gente tá usando ele tá super suficiente a gente tá achando prático fácil e com tudo que a gente precisa é tá uma delícia mesmo e nós gastamos exatamente 4.400 dólares 4.400 dólares tudo tudo isso que você viu aqui o carro né as burocracias todas de seguro a placa de exportação a parte mais cara bom as mesas a cama o fogareiro ou seja tudo que você viu a gente comprou aqui e tudo deu 4.400 dólares o que dá mais ou menos aí uns 13 mil 14 mil reais né mais ou menos e bom uma boa opção pra você que vai fazer uma longa viagem aqui pela Europa certo você que já viu aí como comprar um carro na Europa sem ser cidadão sem ter cidadania europeia e agora uma opção né uma referência de carro pra você viajar se você tem um budget maior com certeza você vai encontrar opções melhores se você tem um budget menor né se você tem menos grana pra fazer isso também a gente encontrou carro por 500 dólares aqui né tudo depende do quanto você tá disposto a gente achou que esse seria uma melhor opção por estar num estado num bom estado melhor preservado e tal bom espero que vocês tenham gostado esse aqui é o nosso novo companheiro de viagem pra você que usa como inspiração espero que te ajude aí como uma opção a mais e nos vemos na estrada é isso aí galera se você curtiu o vídeo lembre-se de deixar o like se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu escreve alguma coisa nos comentários se você tiver alguma sugestão alguma crítica alguma mensagem de amor tá compartilhar com a galera e é isso aí galera bora viajar junto tchau tchau tchau